No episódio de hoje do TWM, vocês vão conhecer o Eduardo. Eu acho que quem acompanha o canal fortemente já sabe quem eu sou, na realidade, né? Porque eu já apareci aqui algumas vezes. O Eduardo é um estudante de Engenharia de Computação, e ele é o criador dos Eletroblocks. E por que você teve essa ideia, assim? Por que isso tem a ver? Hoje ele vai compartilhar com vocês um pouco dos desafios que ele teve para construir a sua empresa. E como ele tornou um produto comercial em um trabalho de conclusão de curso. Já vai começar mais um episódio do TWM. Você disse que seria uma entrevista que eu estou aqui para responder. O Eduardo está construindo os Eletroblocks. Eduardo, o que são os Eletroblocks? Explica um pouquinho aqui pra gente. De forma técnica, os Eletroblocks são módulos que se encaixam e conseguem ensinar crianças e jovens os conceitos da eletrônica. Agora, de forma mais resumida, eles são como uma espécie de Lego que se conectam, mas esses Legos são eletrônicos. Então, é como se você pudesse conectar uma bateria e um LED de uma forma que eles se encaixam. Não precisar soldar, não precisar de ferramentas auxiliares para fazer esses dois componentes funcionarem. Então, os Eletroblocks vêm com essa proposta, de tornar os componentes eletrônicos mais fáceis e seguros para crianças e jovens manusearem e conseguirem aprender coisas relacionadas à eletrônica. E essa ideia que tu teve, a ideia dos Eletroblocks, ela surgiu por conta do teu TCC ou ela surgiu um pouco antes? A ideia dos Eletroblocks surgiu bem antes de eu começar o meu TCC. Mesmo o TCC 1, porque o TCC na engenharia é dividido em três etapas, tem o TCC 1, o 2 e o 3. E mesmo antes do 1, a ideia dos Eletroblocks já tinha surgido. Foi aqui dentro do Light, com um outro projeto que estava em andamento aqui dentro do Light, chamado Light Blocks, que o André Rabi tinha criado bloquinhos de madeira mesmo, que se conectavam através de fios jacarés. E daí eu achei aquilo interessante, comecei a evoluir dentro daquela ideia até que surgiu os Eletroblocks, que é desenvolver componentes eletrônicos modulares. Então, depois disso, tu decidiu tornar esse teu produto, uma coisa que seria a tua empresa, alguma coisa que tu iria tocar para frente no mundo do empreendedorismo, para se tornar o teu TCC. E por que tu teve essa ideia? O que isso tem a ver com o produto que tu está desenvolvendo para o mundo comercial, se tornar o teu TCC? Que valor tem isso? Quando eu estava com a ideia dos Eletroblocks, eu também estava super na pilha de entrar no mundo do empreendedorismo, porque eu estava recebendo diversos e-mails da própria Univale sobre eventos de empreendedorismo que eu estava tendo, sobre concursos de empreendedorismo. O primeiro que eu me candidatei foi o do Santander, e eu me candidatei com uma ideia de abrir um espaço maker, porque na época, e inclusive hoje eu ainda tenho essa vontade, mas na época era bem mais forte, porque os Eletroblocks ainda não estavam tão evoluídos assim, eu tinha vontade de abrir um espaço maker e submeti essa ideia para diversos concursos de empreendedorismo. Só que nenhum desses concursos que eu participei aceitou essa ideia como uma ideia inovadora, eles não se encaixavam muito bem na ideia do concurso. E daí eu pensei, tá, agora que eu já submeti essa ideia para diversos concursos e não foi aceito, eu vou tentar então jogar a regra do concurso e falar o que eles querem ouvir, mandar o que eles querem, porque eu sabia que eles queriam um produto e não só, tipo, abrir um local, entende? Não, um serviço, né? É, eles queriam um produto, não um serviço, exatamente. Então eu submeti os Eletroblocks, mas na época os Eletroblocks não eram a minha vontade principal, a minha vontade principal era realmente abrir um espaço maker. E daí ele foi começando a ser aceito em alguns concursos, um concurso bem importante, inclusive, que foi o Synapse da Inovação, e ele é um concurso bem grande, que dá fomento para ideias inovadoras. E quando eu fui aprovado com os Eletroblocks, eu comecei a evoluir por consequência dos concursos, né? Eles exigiam coisas, tipo, ah, conte mais sobre essa ideia, conte pesquisa sobre essa ideia. Teve que passar por diversas etapas com os Eletroblocks, e isso fez com que ele fosse evoluindo, e a minha paixão por ele também. E aí quando ele já estava numa fase bem, digamos, encaminhada, assim, que eu já sabia o que eu queria com os Eletroblocks, que eu queria tornar ele um produto real, foi onde eu tive que submeter o meu primeiro TCC. E daí eu pensei, cara, eu posso unir o útil ao agradável, né? Já que eu estou trabalhando tanto nos Eletroblocks, eu estou gostando tanto disso, eu posso tentar transformar isso no meu TCC. E daí foi aprovada a ideia, e agora eu estou trabalhando nos Eletroblocks TCC e nos Eletroblocks Empresas. É, Eletroblocks, né? E trazer os Eletroblocks, que ele é um produto comercial, é algo da tua empresa, que tu está construindo, para o mundo acadêmico. Que tipo de ganhos que tu encontra nessa conexão? Diversas vezes quando eu estou escrevendo o meu TCC, assim, quando eu estou pesquisando sobre os Eletroblocks para o TCC, eu fico pensando, cara, que massa que eu estou fazendo isso agora. Porque eu teria que fazer isso um dia, né? Porque se eu não fizesse, com certeza eu iria sofrer com isso. Por exemplo, no TCC a gente tem que responder coisas bastante técnicas sobre a nossa ideia. Então, consequentemente, eu tenho que escrever coisas bastante técnicas sobre os Eletroblocks. E isso exige eu estudar muito eles e conhecer muito eles, profundamente. Sabe, saber cada pecinha que está sendo utilizada, saber como que está sendo, o porquê que eu utilizei aquilo, quais eram as alternativas que eu teria para usar e porquê que eu escolhi aquela. Justificar o motivo de todas as escolhas. Isso, querendo ou não, é tentar convencer a banca avaliadora que o meu trabalho é um bom trabalho. E se eu conseguir convencer eles que o meu trabalho é um bom trabalho, depois convencer o público de que é um bom produto, eu acho que vai ser mais ou menos a mesma vibe, sabe? Então, acho que isso torna um pouco mais fácil. Então, Eduardo, agora saindo um pouquinho do mundo do TCC, da academia e tudo mais, e vamos voltar um pouquinho para o Eletroblocks Empresa. Eu sei que desde a última vez que a gente gravou o vídeo, onde os Eletroblocks tinham construído o primeiro protótipo deles, que estava funcionando e conseguiu dar para algumas crianças brincarem, esse projeto, ele modificou quase completamente. Ele já é uma coisa muito diferente, os bloquinhos estão super diferentes e até bem mais profissionais. Eu acredito que hoje o Eletroblocks é muito mais parecido com um produto onde você realmente vai colocar no mercado do que um protótipo feito mais ou menos, assim. No TCC, o que era esperado é que eu entregasse protótipos dos meus módulos que mostrassem qual é o conceito da ideia e mostrassem eles funcionando realmente, né? Mostrando como que a minha ideia que eu tinha pensado lá no TCC1 foi desenvolvida e tudo mais. Só que um objetivo pessoal meu era conseguir fazer até o TCC uma versão que estivesse um pouco mais próxima da versão profissional e comercial dos Eletroblocks. Então, durante o desenvolvimento da terceira etapa, eu busquei algumas formas de conseguir transformar os Eletroblocks em um produto real. A minha ideia era, inclusive, conseguir vender alguns protótipos, algumas caixinhas de kits já no dia da apresentação. Isso não vai acontecer, né? Eu não consegui vender no dia da apresentação. Só que eles estão bem próximos de serem vendidos. Eu já voltei em mãos, no dia da minha apresentação, a versão final, assim, comercial do meu produto. E é muito diferente uma versão comercial do que uma versão, tipo, acadêmica, digamos assim, do produto. Porque quando tu vai pensar em vender, tu tem que pensar em escala. E tu tem que produzir aquilo lá em escala. E o fato de ter que produzir aquilo em escala envolve uma série de modificações que vão ter que existir no teu produto. Porque é muito fácil, digamos assim, tu construir um robô e daí, ah, eu vou usar esse LED aqui pra acender aqui, eu vou usar esse componente pra fazer isso aqui, vou usar essa coisa aqui, e ele vai mexer a perna desse jeito. Só que quando tu vai transformar isso em um produto e tu pensa que tu vai ter que produzir, sei lá, 100 robôs daquele mesmo jeito por dia, digamos assim, tu vai ter que usar componentes que sejam feitos para uma produção em escala. Então as máquinas que produzem aquele robô, digamos assim, eles vão ser, trabalhar com rolos de componentes. Então tu tem que adaptar todos os teus componentes que tu usou pra componentes que possam ser usados em grande escala. E é isso que aconteceu com os Airblogs, eu tive que modificar ele, digamos, por completo, pra se adequar a um estilo de módulo que pudesse depois ser comercializado em escala. Isso envolve custos, eu não posso usar componentes que vão deixar meu produto muito caro, eu não posso usar componentes que, ah, sejam muito difíceis de encontrar no mercado, eu tenho que sempre optar pelos mais baratos e que atendam os requisitos do meu produto. Então são diversas escolhas que a gente tem que ir fazendo. E eu tive que fazer essas escolhas durante o TCC e agora eles já estão com uma carinha bem mais comercial, digamos assim, só que eles ainda não estão prontos porque ainda faltam alguns detalhes finos que eu vou fazer nessas últimas semanas pra apresentar. Sim, eles mudaram bastante do que eles eram antes pro que eles estão agora. Agora eles estão bem mais numa cara comercial do que uma cara acadêmica, digamos assim. E todos os problemas, todas as coisas que tu construiu, tu construiu tu mesmo, assim, fazendo com as próprias mãos ou tu conseguiu ajuda de algum tipo de serviço ou empresa que tu conseguisse, de certa forma, terceirizar alguns serviços que tu precisava fazer. Sim, ótimo. Então, chega em partes do projeto que isso foi uma grande questão pessoal minha também, porque eu tinha muito ciúmes, digamos assim, dos Ertoblocks. Eu queria que tudo fosse feito por mim e que eu estivesse presente em cada parte dos Ertoblocks que eu soubesse e estivesse liderando. Só que chegou uma época, uma parte do projeto, onde eu consegui me dar conta que, cara, não ia funcionar assim. Eu não sou bom em todas as partezinhas que os Ertoblocks necessitam. E mesmo que eu fosse bom, eu não conseguiria estar presente em todas elas como seria necessário. Então, foi aí onde deu um estalo na minha cabeça de que, cara, eu preciso de ajuda nisso e eu preciso de equipes que trabalhem junto comigo dentro dos Ertoblocks. E aí eu comecei a dividir os Ertoblocks em diversas sessões, digamos assim, né, diversas partes, onde eu conseguia ajuda de pessoas para essas partes. Por exemplo, na parte da eletrônica, onde é a criação das plaquinhas de circuito de cada módulo. Cada módulo vai ter uma plaquinha de circuito muito específica para ele e que precisa ser uma plaquinha bem robusta, que tenha diversos componentes de segurança e que tenha um acabamento bem profissional. Eu não conseguiria fazer isso com a minha capacidade, com o meu conhecimento, em tão pouco tempo. E mesmo que não fosse para apresentar o TCC, se eu fosse fazer isso só por conta própria, eu ia demorar muito tempo do que eu poder ir lá numa empresa que é especialista nisso e falar assim, ó, a minha ideia é essa, eu tenho esses recursos, eu tenho essas opções, eu tenho essas vontades, vamos conversar juntos para tentar criar algo juntos para os Ertoblocks. E aí as parcerias vão acontecendo. Tipo, ah, eu quero agora uma caixa bonita para o meu produto. Eu consigo fazer uma caixinha ali mais ou menos com as minhas habilidades, que vai sim ficar uma caixa legal, só que eu posso bem mais se eu falar com uma pessoa especialista, um designer, que entende mais sobre a fabricação das caixas, entende como elas são feitas, tem ideia sobre isso. Eu posso criar materiais visuais, tipo, dos módulos 3D, por conta própria, nos meus softwares lá que eu tenho. Mas eu não tenho tanto conhecimento em modelagem 3D, então eu posso conversar com alguém que entende bastante sobre modelagem 3D para me ajudar sobre isso. Então foram diversas ajudas que eu tive durante o projeto que me ajudaram a chegar na fase que eu estou agora. Mas claro, quando tu envolve pessoas dentro de um projeto, também existem as partes boas e existem as partes ruins, né? As partes ruins é conseguir fazer com que todos eles estejam alinhados. Porque um depende do outro em algumas situações, e também cada pessoa tem o seu jeito de trabalhar, cada equipe tem o seu jeito de trabalhar. Então eu com os Ertoblocks trabalhando sozinho estava acostumado com o ritmo. Depois que ele começou a ter mais pessoas trabalhando nos Ertoblocks, começou outro ritmo, uma coisa diferente, uma cobrança diferente. Então foi bem legal para mim também perceber como que é incluir pessoas dentro de um projeto pessoal, sabe? Essa inclusão de pessoas, ela demanda bastante segurança do teu projeto, porque tu tem que conhecer muito sobre ele para conseguir explicar sobre ele, e também muita confiança de que o trabalho vai ser um bom trabalho, né? Porque pessoas podem não entregar tudo que tu esperava, naquele tempo que tu esperava, tudo mais. Apesar de ser um engenheiro de computação e informação, na verdade tu está trabalhando muito com pessoas, né? Eu acho que isso é uma imagem que às vezes as pessoas acham que, ah não, eu vou ser engenheiro, eu vou para a computação, para trabalhar sozinho, para trabalhar na minha, para trabalhar eu e as máquinas, né? Então, sim, acho que o envolvimento pessoal, ele está em todas as profissões, né? E principalmente também, se tu está querendo colocar um produto no mercado, está querendo fazer a tua ideia, está querendo se tornar, na verdade, um empreendedor, né? Então, Eduardo, para outras pessoas, outros estudantes que estão fazendo um curso de engenharia ou tecnologia, estão dentro da universidade e querem e estão pensando em empreender. Quais são os primeiros passos, quais são as primeiras dicas que tu daria para esse pessoal? Cara, eu acho que se a pessoa tem a mentalidade que, assim, pô, eu estou entrando na faculdade e eu quero empreender, ela já está a passos muito além. Porque eu, quando entrei na faculdade, eu não tinha essa ideia. Eu queria trabalhar em alguma empresa e, cara, minha mente mudou completamente. Eu também, assim, eu achava que quando eu entrei na universidade, eu pensei, ah, eu vou me formar para ser uma boa funcionária de uma grande empresa e é isso aí. E, gente, acho que isso já foi por água abaixo. Tipo, para mim foi um pouco mais tarde para o Eduardo. Eu acho que isso acontece. É, tipo assim, acontece com algumas pessoas. Algumas pessoas ainda vão se identificar em trabalharem como funcionários e tudo mais e está tudo bem. Cada um se identifica com o que se sente melhor, né? Trabalha naquilo que se sente melhor. Mas, no meu caso, eu fui descobrindo o lado do empreendedorismo durante a faculdade por incentivo da própria faculdade, né? Pelos e-mails e concursos que ela promovia e eu fui me descobrindo nessa área e eu comecei a perceber que, cara, eu não seria mais feliz sendo funcionário de alguma empresa. Eu, não quer dizer que eu nunca vou ser funcionário, né? Não quer dizer que pode ser que futuramente eu necessite ser funcionário ou eu goste de ser funcionário em alguma determinada situação, mas, no momento atual, eu não me enxergo como funcionário de algum lugar. Isso faz com que eu tenha outra, a única escolha que eu tenha, tipo, conseguir ganhar dinheiro, então, é empreender e criar o meu próprio negócio. Mas, quando eu comecei na faculdade, eu não tinha essa ideia. Então, se a pessoa entra com essa ideia, já na faculdade, eu acho que ela já tem um grande avanço, porque ela vai começar a buscar coisas que levam ela pra esse caminho. Eu tive a sorte, digamos assim, de isso chegar até mim. Empreendedorismo, empreendedorismo, empreendedorismo. Eu tive essa sorte de estar em contato com esse time-mail. Mas, se eu não tivesse contato com esse time-mail, muito provavelmente eu estaria ainda pensando em ser um funcionário. Dicas que eu posso dar, assim, pra pessoas que querem empreender, é sempre estar ligado nos concursos, porque o que mais tem é concursos que fomentam universitários entrarem no mundo do empreendedorismo. Então, assim, se tu é universitário, se tu ainda tá fazendo faculdade, provavelmente tem algum concurso rolando sobre empreendedorismo, algum concurso sobre ideias inovadoras na tua região. É, e tu não tá por dentro porque, sei lá, tu não tá pesquisando sobre isso, porque, na verdade, tem muito em todo lugar, tem muito incentivo. E eles querem muito que os estudantes de universidades levem as suas ideias inovadoras, sejam quaisquer que sejam, pra o mundo do empreendedorismo, digamos assim, né? Porque, querendo ou não, é na universidade onde grandes ideias surgem, né? Tipo, a universidade tem um poder, assim, de inovação muito grande, só que ela ainda não é utilizada de forma muito correta. Existe muito fomento pra o empreendedorismo dentro da universidade e quem quer isso mesmo, quem quer entrar dentro do empreendedorismo, nem que seja só pra descobrir como que é e está, vai que eu me identifico e tal, fica ligado que sempre vai ter algum concurso e se tu não estiver recebendo pela própria universidade, eu acho que vale uma pesquisa aí que provavelmente vai estar rolando ou então o edital vai estar aberto daqui a alguns meses e tudo mais, mas tenta conversar com pessoas que, da tua própria universidade, vê se tem algum polo de inovação, de empreendedorismo, porque certamente vai ter alguém que está ligado nesses concursos ou algum lugarzinho que tu vai conseguir identificar quais concursos estão rolando. Nós, engenheiros, também sabemos empreender, né? Nós também estamos curiosos e queremos muito saber sobre o mundo do empreendedorismo. Esses concursos não são só pra pessoas que querem cuidar de empresa ou querem seguir em administração ou todas essas outras áreas que eu não conheço aí, mas eu digo administração engloba tudo, entendeu? Tipo, ser um empresário. Nós, engenheiros, também podemos ter esse papel, eu acho que é um dos vários papéis que abre pra quando tu faz um curso de engenharia, porque muitas vezes o pessoal que está entrando acha que, tipo assim, ah, eu vou ser engenheiro pra trabalhar com tal coisa. Tipo, eu vou ser dentista pra arrancar dente. Não, calma, um dentista pode fazer muitas outras coisas. Assim como engenheiro, tipo, tu vai ser engenheiro, tu vai se formar como engenheiro, tu pode ser muita coisa, tu pode ser quem você quiser. Barbie Girl. E esse concurso, ele não é aberto só pra engenheiros, ele não regra quem pode se candidatar a esse concurso. Então, tipo, se tu tá fazendo psicologia e tu quer se candidatar pra esse concurso porque tu tem uma ideia inovadora dentro da psicologia ou mesmo não dentro da ideia da psicologia, tu pode. Entende? Então, quando tu entra dentro desse concurso, tu acaba conhecendo diversas pessoas, de diversas áreas, com diversas ideias e eu acho que é isso que fez o stall na minha cabeça, sabe? Quando eu percebi o quão diferente eram as coisas que rolavam dentro do mundo do empreendedorismo e quão mais legal eram pra mim aquilo lá. Existem diversas pessoas de diversas áreas, diversas ideias e é muito massa conseguir ver essas ideias e o quão diverso é o mundo do empreendedorismo, né? Porque, no primeiro concurso que eu participei, eu tinha a ideia de que só pessoas, assim, de exatas iam participar e eu quebrei a cara quando eu cheguei lá. Na realidade, os melhores, assim, sabe? E os que estavam mais, tipo, os melhores em venda, os melhores em se comunicar eram pessoas que não eram da exatas. Mas, claro, existem pessoas da exatas que estavam lá, né? Tipo, eu tava lá, então, eu também estudei a exatas, tava lá e tava... Fazendo a parte lá. Tava fazendo a minha parte, mas a gente tem muita troca, sabe? Tipo, tem muito o que a gente aprender com as pessoas que estão lá. Tem pessoas que estão no empreendedorismo há um bom tempo já e já tem, sei lá, duas empresas rodando, sabe? Existe isso dentro desses concursos. E daí, no começo, até me sentia, putz, eu sou um novato aqui, não conheço de nada. Mas, na realidade, que bom que eu era um novato porque eu tinha muito o que aprender lá dentro e que bom que eu tava dentro daquele universo, sabe? Eduardo, foi um prazer te receber aqui no meu canal. Eu tenho certeza que o pessoal gostou bastante. Vocês podem deixar aqui nos comentários algumas perguntas pra Eduardo, ele também, eu sei que ele acaba lendo ali os comentários, a gente pode ir respondendo sobre o mundo do empreendedorismo, sobre a profissão mesmo de engenheiro de computação, que logo, logo, ele também vai se tornar engenheiro, vai ter aí seu diploma e seu título. Mas, parabéns pelo projeto, parabéns pelos Eletroblocks, nós estamos doidos pra ver aqui no canal o Eletroblocks nascendo e eu quero receber o press kit do Eletroblocks pra fazer vários sintoniais e vários projetos com vocês aqui no canal. E se vocês querem também, só deixar aqui embaixo, hashtag, queroeletroblocks. Depois, eu acho que depois de apresentar o TCC, eu quero voltar aqui pra apresentar como que o kitzinho tá e, tipo, mostrar todo ele, fazer uma propaganda, né, obviamente, dos Eletroblocks. Mas, sim, eu quero mostrar, tipo, como que vai ficar e eu acho que eu tô... Eu acho não, eu tô bem orgulhoso de como eles estão ficando. Lá no meu Instagram, eu vou compartilhar um pouco de como tá os Eletroblocks. Eu criei até um destaque lá pra Eletroblocks, mas eu não coloquei nada ainda, porque eu ainda tô acabando eles, quando eles estiverem bem bonitinhos e tudo mais, daí eu vou mostrar, tipo, como que... Vou divulgar também a página dos Eletroblocks, que vai ter uma página dos Eletroblocks pro Instagram próprio deles, né. Então, quem quiser saber mais sobre os Eletroblocks, vai ter site também e tudo mais, mas aí me sigam no Instagram, que quando isso for lançado, vocês vão saber. Espero que vocês tenham gostado desse Talking with the Makers muito especial, porque o Eduardo, ele é um grande maker, incrível estudante e um maravilhoso empreendedor. Nossa, quantos aditivos! Não se esqueceu de ótimo amigo. Ótimo amigo! Ah, e obrigado a todos vocês que estão assistindo também. Espero que tenham gostado de conhecer mais um pouquinho do Eduardo. Inclusive, estava com salário de vocês, porque o feedback de vocês, quando eu apareço, é bem legal. eu me sinto feliz quando eu leio as coisas que vocês querem. É uma honra, né? É uma honra! Sim, a galera de vocês... Sabe aqueles apresentadores quando vão, ah, é uma honra estar aqui com essa patéia linda! É quase a mesma coisa. Então, obrigada, Eduardo, por participar aqui do canal mais uma vez. E é isso aí, agora é só dar tchau pra galera, porque... Tchau, gente! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!